Salve, salve pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Dreadroid. Tudo bem com vocês? Está vendo aquela vaca ali, vocês estão vendo? Eu já fiz um vídeo explicando como ela foi parar ali em cima. Por que ela foi parar lá? Quer dizer... É uma vaca assustada, tá ligado? Então, eu vou ter que tirar ela de cima da casa. Ela vai ficar aí para sempre. Já faz uns 30 load já que eu estou aqui. Loading, né? Ela não sai lá, então vamos ver. Eu vou fazer esse vídeo aqui fazendo resgate da vaca louca, né? Onde é que é estruturas, né? Vamos ver se dá. Vamos dar certo, não sei. Vamos testar aqui, né? Pista de rolagem? Não, não. Madeira, 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 madeira... Escada de madeira... Escada grande que eu quero, é uma escada bruta. Como é que essa vaca sabe usar isso, caralho? Tem que dar certo. Meu Deus do céu, que vaca burra, velho. Onde que a anta foi se meter, velho? Vamos ver? Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Já ficou longe, caralho. Pera aí, burro. Pera aí. Pera aí. Pega aqui, seleciona. Vou encaixar ali. Vai tá. Se der certo, não deu nada. Lascou. Aí deu. Mas é o mesmo lugar que tava, porra. Fica merda. Chega pra frente aí, beleza. Agora acho que tá mais ou menos perto. Mais um pouquinho perto. Essa vaca burro. Uma vaca mongol. Aí, beleza. Olha onde é que a muna foi se meter. Vem cá. Bicha burra. Coitado, tá aqui cinco meses. Aí! Desce! Isso! Quê? Vai! Você gosta de ser uma vaca teleportadora? Vai, vai! 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 Vai, demônio! Vai! Vai! Consegui! Salvei a vaca! Deu certo! Deu um bug estranho, mas deu um teleporte. Não sabia que... Ah! Eu tava me zoando, né? Só uma vaca sem vergonha. Você teleporta, né? Só um sapato. Vai lá pra sua dona. A dona dela é a Carla Lixeira. Essa aqui, ó. Essa mesmo. Aê! Vaca burra! Descabeça! Descabeça não pensa nem pra uma. Caralho! Pronto! Tirar essa aqui, senão vai querer subir de novo. Sabe? Amea sobe lá. E é assim que salva uma vaca, entendeu? Viu? Olha lá! Subiu de lá agora. Não vai ter mais aquele enfeite de vaca. Valeu! Falou! Fui! Fui! Fui!